A Receita Federal apreendeu 30 mil reais em equipamentos eletrônicos em uma transportadora em Ramos, no Rio de Janeiro. O resultado é fruto do trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na sétima região fiscal. O remetente de outro estado enviou as mercadorias apresentando nota fiscal com falsa declaração de conteúdo. Foram declarados 36 quilos de resina para impressão 3D de próteses dentárias, no valor de 4.200 reais. O verdadeiro conteúdo, no entanto, era formado por placa-mãe de computadores, desktop, pentes de memória para computadores e alguns Xbox. A Receita Federal evita a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel.